E hoje à tarde, a presidenta Dilma Rousseff recebeu em visita oficial o primeiro-ministro da Finlândia. Os dois países discutiram cooperação em áreas como energia renovável, telecomunicações e também o programa Ciências Sem Fronteiras. O primeiro-ministro da Finlândia, Irk Katainen, foi recebido no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff. Foi a primeira visita dele ao Brasil. A Finlândia fica no norte da Europa e o Brasil na América do Sul. Os 11.299 quilômetros que separam a capital finlandesa, Eusink, de São Paulo, não impedem a aproximação entre os dois países. Em 2011, o comércio bilateral atingiu o recorde de 1 bilhão e 470 milhões de dólares, quando as exportações brasileiras chegaram a 742 milhões, um crescimento de 55,7% em relação a 2010. A reunião de chefes de Estado e ministros dos dois países durou cerca de uma hora. A presidenta Dilma destacou o modelo econômico finlandês como um fator de estímulo para o Brasil. O primeiro-ministro da Finlândia veio ao Brasil com uma comitiva de 100 pessoas, a maioria acadêmicos e empresários, principalmente de setores de alta tecnologia, das áreas de educação, informática e biotecnologia, interessados em investir aqui no Brasil. E Irke Katayne demonstrou especial interesse pelo programa Ciência Sem Fronteira, que promove o intercâmbio de estudantes e pesquisadores brasileiros com outros países. Ele quer intensificar as parcerias com o Brasil também nesta área. Para Dilma, as relações Brasil-Finlândia também vão contribuir para fortalecer acordos entre Mercosul e União Europeia. A conclusão de acordo entre o Mercosul e a União Europeia também contribuirá para ampliação do comércio entre as duas regiões. O Brasil se empenhará nessas negociações e em parcerias com a Finlândia. A presidenta também destacou as parcerias nas áreas de tecnologia. Doze universidades finlandesas já têm algum tipo de parceria com congêneres brasileiras. Vamos agora ampliar esse intercâmbio por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. Queremos também intensificar a troca de experiências na área da educação básica, em que a excelência finlandesa é reconhecida mundialmente. Obrigado. 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 Obrigado.